Aí, tenta não, hein? E aí, o Relíquio tá lançando mais uma Aumenta o volume aí, aumenta as caixas! Mão no joelhinho, chama sua amiga Passa o rabitão no pentão de 30 Se tu tiver intimidade com a sua amiga Bate na bunda dela, chama ela de cretina Bate na bunda dela, chama ela de cretina Bate na bunda dela, chama ela de cretina Ela é piranha, mas é tua amiga Bate na bunda dela, chama ela de cretina Bate na bunda dela, chama ela de cretina É só tapa, 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 tapa É só tapa, tapa, tapa Se tu tiver intimidade com a sua amiga Bate na bunda dela, chama ela de cretina Ela é piranha, mas é tua amiga Ela é piranha, mas é tua amiga Bate na bunda dela Só tá pano, só tá pano, tá pano, tá pano Vai, você se vai, tá pano, tá pano Vai, você se vai, tá pano Tá ligado? Moleque de gestão inteligente no YouTube Casca Grossa Vai Vai Vai